Fala guitarrista! Quer aprender guitarra moderna, guitarra de gente ou progressiva, mas não sabe por onde começar? Então esse vídeo hoje é pra você! Vem comigo! É o seguinte galera, nesse vídeo aqui eu vou estar deixando duas coisas pra vocês A primeira delas é a seguinte Eu vou estar deixando o Metal, como já indicado, e um pacote de Impulse Response Que é só dedicado a esse estilo, que é o Metal Moderna, o Djent, a Terra Progressiva, tanto faz Tá certo? Então vamos dar uma conferidinha no pacote Certo pessoal, seguinte Aqui segue o conteúdo, são duas pastas, tá certo? Uma pasta, que é a primeira, é a de Impulse Response Tem bastante Impulse Response aqui dentro Serve pra outros estilos também, se você tiver vontade de usar Mas ela é mais focada mesmo pra o estilo de Djent, Metal Moderna, essas coisas assim, tá certo? E a outra pasta, que é a segunda, a parte do método Aqui a gente vai ter vídeos e PDFs com as tablaturas, tá certo? O vídeo é mais explicativo e demonstrativo Já as tablaturas seguem nos PDFs Com a divisão de tempo tudo certinha Demonstração de palhetada e tudo mais Que vai ajudar bastante no desenvolvimento aí de vocês Como tem ajudado no meu Lembrando que eu não sou nenhum profissional no assunto Eu também sou um estudante de guitar Tá certo? E é isso pessoal Vou estar deixando o vídeo pra download aí embaixo É gratuito, não precisa pagar nada E não se esquece de deixar aquele like E um comentário aí embaixo Beleza? Falou! É nóis!